Ui, meu Deus, estou bem. Que bom estar de volta aqui. Vem aí uma nova vida. Vem. Uma nova vida e tudo novo, não é? Tudo novo, sem dúvida alguma. Assim, foi uma surpresa. Sem dúvida. Porque vocês estiveram cá há pouco tempo relativamente, no aniversário da SIC, não é? Tivemos no aniversário, foi. E não sabíamos, já estava... Já estava de... Já cá estava a sementir. O feijoca, como os chamamos, quando descobrimos, tinha o tamanhinho de um feijão. Então ficou o feijoca ainda. E já estava. Já tinha vindo cá há cinco. Nós é que não sabíamos. Não sabíamos. Era um estreante. Mas era uma vontade muito vossa. Era desejado. Não foi planeado? Ou seja, nós não tínhamos planeado. Olha, tem que ser nesta... Não. Se acontecesse, acontecesse. E olha, aconteceu. E agora, quando descobriram, como é que foi? Olha, eu fiquei um bocadinho assustada no início. Porque é sempre uma novidade, não é? Algo que nos impacta assim, de repente. Você é mãe, não é? O que é que vai acontecer agora? A partir de agora, a vida muda por completo. Mas acho que foi os primeiros dias. Primeiras horas, vá. Até assim mais... Depois acho que até me esqueço. Há dias que eu acordo e penso assim, Ai, estou grávida. Parece que não é real. Acho que só quando a gente o tem cá, é que tudo passa a ser mais verídico. Não sei. E é a primeira gravidez. É, a primeira gravidez. E o João? E o João? Olha, fiquei muito contente, porque já era desejo, já era desejo há muito tempo. Encontrei finalmente alguém que pudesse partilhar com essa vontade. E foi juntar o útil ao agradável. Sem estarmos propriamente à espera, mas já contando com, ou pelo menos perspectivando num futuro próximo. Porque faz muita falta ajuda lá em casa. Uns pequeninos para conseguir ajudar lá na quinta. E temos muito... E há uma casa com muito que fazer, não é? Com muita coisa, sim. Não tanto em casa, mas mais fora. Aí há muita coisa para te tratar. Há sempre o que fazer. Acho que nunca há momentos parados. Arranjamos sempre o que fazer. Portanto, quanto mais mãos chegarem, melhor. É, mas no início não vai ajudar muito. Vai desajudar. Vai desajudar por completo. É normal. Essa parte ainda me assusta um bocadinho. Porque eu sou muito das arrumações e ter as coisas todas muito organizadas. Então, pensei, como é que eu vou gerir isto tudo? Ah, vais. Mas acho que se gera. Acho que depois quando as coisas acontecem, não... Acontece. Resolve-se. Quando é natural, tudo se consegue. Quando as coisas são orgânicas. Mas acho que depois esqueça dessa parte. Ah, claro. Agora, foram aqui muitas mudanças, sobretudo na tua vida, Soraya. Muitas, muitas. Nas vezes dou por mim a dizer ao João, parece que isto nem é real. Se há uns tempos atrás me perguntassem, tu daqui a uns anos vais estar no Alentejo, vais mudar a tua vida por completo, vais estar a viver lá. Não acreditar. Não, de todo. Então, por mim, ainda dou-me mesmo a pensar, bem, a vida dá realmente voltas e voltas. Ainda bem que deu, porque estou muito feliz mesmo. E acho que já não voltava atrás com nada daquilo que tinha, das minhas mudanças.